Salve galera, Walter aqui na área, tô com a 160 do parceiro ali, o Márcio do Grau, valeu pela confiança, vamos dar uma acelerada nela aqui, vamos ver se a gente consegue chegar no top speed, não sei se vai dar porque a reta aqui não é tão grande, mas vamos tentar né. Nossa que moto gostosa velho Nossa mano, então eu tenho lá 125 né, e caraca as caras e night dessa daqui, o tempo dela é bem maior Ok Ok E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vai embarar pra fazer isso daqui E ver quanto que ela vai dar E ver quanto que ela vai dar E ver quanto que ela vai dar Esta a uma cidade O bichão, qual que é o máximo que você já deu nela já? 1,4,1 Porque ela deu 135 Só que parecia que ela já tava no talo já Eu vou ver aqui qual marcha ela tava, não sei se ela tava de quarto ou de quinta Galera, eu vou começar a contar as marchas Eu não sei se eu tava de quarto ou de quinta naquela... naquela hora que eu dei de quinta Ó, aqui ela tá de primeira Vai Primeira Nossa, na massa Segunda Primeira Trame Prame Prame Vamos lá. Então é isso galera, consegui bater o que? 135? Não, não tinha um toque velho, ele é muito confortável velho, olha isso. Ai cara, esqueci o alarme, mas a motinha é braba, eu desci 36 nela mano, achei louco que ela é muito confortável velho, a estabilidade dessas motinhas né G? Você é louco mano, o Balgrudei tá deitando. Oi? A moto aqui se não tiver bem ajustadinha com as mochinhas certinhas ela fica sambando assim. É, joga a traseira né? É mano, que bom mano. Marcha. Valeu Juninho pela confiança. Valeu. Valeu.